As experiências têm a democracia como seu fundamento político e pedagógico. E então, a experiência de Asnar Juliana vai de 1857 a 1862, além dessa ideia da crítica à universalização, você já tem a ideia de como trabalhar com os estudantes, então será que eu sigo método, será que eu não sigo, como é que eles se alfabetizam, como é que eles aprendem matemática, ele tinha também um ensino religioso, e nos escritos do Tolstói sobre a experiência dele, ele vai colocando que a ausência de método pode ser um método. Então, quando eu não me foco num único método, eu posso explorar diversos métodos para ver qual é a melhor forma de se trabalhar com aquele grupo de crianças. Então, é uma experimentação também a partir do grupo que se constitui ali, que está com com a qual o educador vai dialogar. Então, ele relata, inclusive, um trabalho com alfabetização que você vai encontrar muitas relações com a teoria mesmo de Paulo Freire, que vai trabalhar com a realidade das pessoas na hora de alfabetizar, e também trabalhar com, e vai encontrar também relação com a ideia, mesmo com o construtivismo que foi levado para a ideia da alfabetização através da Emília Ferreiro, de entender que as pessoas têm suas hipóteses sobre a língua escrita, sobre a língua falada, antes delas aprenderem a codificar, e codificar essa língua escrita. Então, é interessante como, nesse movimento de investigar a forma como as crianças estavam aprendendo, ele também já traz algumas informações que depois mais adivinem vão ser teorizadas em relação a essa parte da alfabetização, por exemplo. E nessa crítica da universalização, ele já vai colocar essa questão da reprodução, das relações de dominação. Então, como é que eu posso pensar uma escola para crianças trabalhadoras da Rússia, quizarista ainda, para desfazer e desconstruir essa relação de dominação que já existia, porque essas crianças já adivinham de uma classe social que era explorada. A escola é fechada pelo Pizarro, em 1862, agora tem algumas publicações e algumas cartilhas que ele criou na época também, acho que a segunda cartilha saiu recentemente, com alguns textos que ele escrevia e trabalhava com as crianças. Tem uma fala que me toca muito em relação ao pensamento sobre o que pode ser uma escola que ele coloca nos ensaios pedagógicos, que é a maior fonte de informação sobre a experiência de Asnar Kriana, é que a escola é um organismo vivo. Então, ela muda diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Ela precisa estar aberta a essa mudança para que ela tenha sentido e para que ela sobreviva. E para que ela, então, deixe de ser uma reprodutora, mas sim uma produtora de novas relações e de novos conhecimentos. Acho que isso é bastante emblemático para a gente pensar uma escola diferente da tradicional. A gente tem uma outra experiência também, que é o Lar das Crianças. O Lar das Crianças é um orfanato tocado pelo Djanus Korsak, que tem bastante diálogo aí com a relação de direitos humanos também. Na época da Segunda Guerra, ele abriu um Lar das Crianças, que era um orfanato para as crianças judias na Polônia, se não me engano. Da experiência do Lar das Crianças, o curso aqui é médico, pediatra e interessado também na saúde e na educação dessas crianças. A gente tem uma característica de ser um lugar onde as crianças convivem e vivem o dia inteiro. Então, é um espaço só de educação informal, é um espaço de convivência, de dormir, comer, tomar banho, enfim, brincar, brigar. E existiu uma organização muito forte em relação à autogestão dos conflitos. Já nessa perspectiva de que, quando você tem uma convivência entre várias pessoas, você vai ter conflito e o conflito faz parte dessa convivência. Como gerenciar, então, esses conflitos de uma maneira que não seja impositiva e que não seja arbitrária, se não pela própria autogestão envolvendo as próprias crianças. Então, existiu um tribunal, que era a instância de resolução de conflitos do Lar das Crianças, em que as próprias crianças gerenciavam esses conflitos, chamavam os envolvidos, davam os seus pareceres e tinham uma série de artigos, já que eles tinham elaborado, se fez a coisa, a infração tal tem uma punição tal. Então, tem o filme As 200 Crianças do Dr. Corsa, que inclusive passou na série de filmes, que foi organizada no começo do mês de abril, se não me engano, que mostra também, inclusive, uma cena de uma educadora sendo julgada no tribunal pelas crianças, ela ficou tanto quanto angustiada por essa situação, tanto quanto frustrada, mostra-se no filme, mas foi a forma que eles encontraram muito de gerenciar esses conflitos, no orfanato. E dentro dessa elaboração das regras do tribunal, você já tem aí um caminho para pensar quais são, então, os direitos da criança e do adolescente nessa organização. Então, tem um livro bem bonito do Corsa, que chama Quando Eu Voltar a Ser Criança, que ele se imagina voltando a ser criança, vivendo situações com a cabeça de um adulto, e tentando entender uma série de posturas dos adultos em relação às crianças, que ele vai avaliando como posturas muito autoritárias e impositivas, sem estar aberto a ouvir o ponto de vista da criança e estar aberto a esse diálogo também. Então, essa é uma experiência que termina, na verdade, no escanto de concentração, todas as crianças precisam, são levadas para a câmara de gás. Ele é uma pessoa muito influente na sociedade e falam que ele não precisa ir junto com elas, mas ele opta por ir junto com as crianças para a câmara de gás. Uma experiência boa de fazer muito tempo, praticamente. E você tem a experiência de Saber Hill, que começa em 1914 na Alemanha, ela não consegue ter um sucesso legal na Alemanha, e o Niu, que foi o fundador de Saber Hill, mudou para a Inglaterra, e o Pintedimum reabre a Saber Hill lá, que está aberta até hoje, é a escola democrática mais antiga em funcionamento. Hoje ela é dirigida pela Zoe, que é filha do Niu. E a Saber Hill tem uma relação muito forte com a psicanálise, no começo. O Niu era muito amigo do Reich, então existiam várias conversas. O Niu tinha... A Saber Hill começa com um internato também, hoje ela não é mais um internato, só existe essa opção. Mas existia o pensamento de que as crianças... Não existiam crianças-problemas, existiam pais-problemas. Então as crianças precisavam ser retiradas do ambiente em que seus pais-problemáticos traziam problemas para a vida delas. E esses diálogos com o Reich também promovem, dentro do Saber Hill, o que ele chama de lições particulares, que eram conversas individuais com determinadas crianças, muito de uma ideia de análise, de psicanálise, para entender as motivações das posturas das crianças, enfim. E aí você traz esse olhar para os afetos. Então, o que eu sinto, quais são as minhas questões, as minhas angústias, e isso passa a ser parte da constituição do currículo e da organização do Saber Hill. E aí você começa a ter essa tensão entre a política, você tem essa gestão também em assembleias, as tensões que aparecem entre a autogestão e os afetos. Então, como essas duas coisas podem se equilibrar na organização de uma escola. E aí 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 E aí